Nós estamos vendo aí essa imagem de um carro aí no vídeo. Esse carro foi justamente a pista que levou a polícia até esse homem de 38 anos. É um carro prata que foi, esse vídeo foi divulgado aí por muitas vítimas nas redes sociais e isso facilitou com que a polícia então chegasse até esse homem no recanto das Minas Gerais. Eu vou conversar agora com o tenente Wesley Batista Gomes, que está aqui juntamente com a equipe, para contar para a gente como é que aconteceu essa prisão. Então, muito boa noite para o senhor. Vocês visualizaram esse carro e a partir daí foi que possibilitou uma descoberta muito maior. Conta para a gente como é que foi isso. Boa noite, Ivana. Boa noite, Fred. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Como você disse, através desse veículo nós conseguimos chegar a este criminoso. Todo o policiamento da capital, os policiais do CPC, tanto os agentes de inteligência como os homens do policiamento ostensivo, vinham tentando visualizar, encontrar esse veículo para uma abordagem, devido a esse vídeo de uma câmara de segurança que foi vinculado às redes sociais. Na manhã de hoje, nós recebemos uma informação anônima de que este veículo estaria circulando pelo setor recanto das Minas Gerais, na região leste de Goiânia. Nesse instante, nós direcionamos o nosso patrulhamento tático para a região, quando a nossa equipe do Tático Alfa teve êxito em visualizar e abordar esse veículo. Ainda durante a busca veicular, os policiais conseguiram localizar um aparelho celular que tinha uma ocorrência de furto, de furto ou roubo. Diante desse flagrante, o indivíduo abordado confessou que tinha furtado aquele aparelho e nos informou que em sua residência tinha outros objetos, produtos de furto e de roubo. Mas quando vocês chegaram lá, era um depósito. Exatamente. Para a surpresa dos policiais do Tático do 42º Batalhão, ao chegar na casa, estaria ali instalado, estava instalado ali, uma espécie de depósito de produtos furtados e roubados na capital. Sempre produtos ali, eletro, eletroeletrônicos, instrumentos musicais de igrejas, materiais de construção que são furtados em obras e uma infinidade de produtos roubados. Eu não sei se a gente tem a imagem aí, tem uma imagem que é bem interessante, que são, acho que se não me engano, três viaturas e mais o carro que ele utilizava cheio desses produtos roubados. Ou seja, foram quatro veículos para poder levar tudo isso para a delegacia. E como é que esse homem agia, hein, tenente? Exatamente. Quatro veículos foram utilizados no transporte dos materiais recuperados. Ele agia da seguinte maneira. Ele observava ali em determinado local, quando o morador saía da casa ou para trabalhar, ou, em caso de férias, deixava a casa por alguns dias, depois de confirmada a ausência do morador, ele entrava na residência, né, através do arrombamento de portão ou saltando o muro e levava tudo que conseguia da residência, né? Quando o morador volta para casa, se depara com aquela situação triste ali, de ver a falta ali de todos os seus pertences, né? Agora, eu acho que uma coisa interessante da gente falar, e até serve como alerta, é porque em depoimento ele disse que vendia essas coisas através de sites aí de vendas, né, sites, aplicativos. Quem compra esses produtos, se descoberto pela polícia, pode ser autuado também como receptador? É, exatamente. Ele nos informou que vendia isso aí de diversas formas, mas a forma que ele mais utilizava era um aplicativo, né, um aplicativo aí para vendas. A pessoa que compra o produto furtado, roubado, achando que está fazendo um bom negócio, que está fazendo alguma vantagem, está aí, é, impulsionando, né, fomentando a situação do furto e do roubo, né, adquirindo esse produto. E incorre crime, o crime de receptação de produto furtado e roubado, né? Fred, alguma pergunta aqui para o tenente? Eu estava só observando, na verdade, Revana, primeiro quero agradecer aos senhores aí pela participação sempre conosco aqui, o pessoal do Tático sempre dando muitas respostas para a sociedade. É justamente o que o senhor falou, né, com relação a esses receptadores, que são, para mim, a pior raça que tem. É a que fomenta, como eu digo aqui, todo dia o crime, porque o bandido vai lá buscar para o receptador, ele não pega para ele, não. Geralmente ele não rouba e nem furta para ele. Ele faz, ele faz, ele comete esse tipo de crime para fazer dinheiro, né, meu irmão? Exatamente, Fred. Isso aí é um comércio, né, um comércio ilegal, um comércio covarde, né, que por muitas vezes traz aí grande dificuldade financeira a muitas famílias, né? Pois é, meu irmão, obrigado pela sua participação e parabéns aí ao trabalho de toda a equipe, né, Revana? Porque eu acho que o que nós estamos mostrando aqui acaba se tornando aí um sossego para a população, porque assim, se tira de circulação esse bando de vagabundo já é menos na rua. A gente sabe que isso mina do chão. Só que, além de minar do chão, nós temos uma polícia muito eficiente que não cansa de dar cadeia, né, Revana? É, Fred, eu só ia complementando o seguinte, né, teve os últimos roubos, né, os últimos furtos que ele cometeu foi no setor universitário e também em Campinas. Essa moradora da casa lá do setor universitário, inclusive, está viajando, está para o Mato Grosso, então ela nem sabia que a casa dela tinha sido arrombada, né? Foram os policiais que, através de um notebook, encontraram o contato dela e aí informaram. Só mais uma informação, tenente, se alguém tiver visualizado aí alguma coisa, onde que procura para ver se encontra alguma das coisas furtadas? Todo o material apreendido foi apresentado, está sendo apresentado nesse momento na central de flagrante, né, então eles devem procurar aí a partir de agora a central de flagrante, a polícia civil, que a partir de agora vai iniciar aí suas investigações para ver se consegue identificar e prender os demais envolvidos nessa situação desse crime em questão. Essas pessoas podem estar procurando lá na central de flagrante para ver se identificam algum dos produtos ali apreendidos, né? Tá certo, muito obrigada pela participação de vocês. A Polícia Militar que agradece, nos colocamos aí à disposição aí, o 42º Batalhão, o CPC de toda a Sociedade Goiânia. Tá certo, obrigada, Fred. Obrigado você, participação excelente, obrigado, Revana, depois a Revana volta e nós que agradecemos o trabalho sempre da Polícia Militar. Valeu, obrigado.